Não ligue, não procure e não mande mais mensagem para essa pessoa, eu vou repetir só mais uma vez porque Deus não é Deus de confusão, não ligue, não procure e não mande mais pessoa para essa pessoa, escuta o que Deus vai falar com você, algo muito sério aqui, quer viver algo novo? É tempo de se desapegar do passado, estou todo arrepiado, para de correr atrás, eu vou falar o que Deus está mandando, eu vou falar aqui, coloca o teu nome nos comentários, hoje é sábado 6 de janeiro de 2024 e você está prestes a viver o extraordinário novo de Deus, mas para isso é necessário deixar alguma coisa para trás, eu vou te falar aqui o que é, Coloca o teu nome aqui que eu vou orar por você, eu vou orar pela tua casa, eu vou orar pela tua vida e pela tua família, aproveita, fortalece aqui o conteúdo do profeta que todos os dias está sendo boca e oráculo de Deus na tua vida, coloca o seu nome que eu vou orar por você, no coraçãozinho me fortalece, no maizinho me segue para ouvir Deus falar contigo, e faça um voto a Deus e abençoe o profeta comigo, uma estrela, um coração, o Senhor te retribuirá, para de colocar energia em quem não te valoriza, para de correr atrás de quem não quer estar contigo, o Senhor está dizendo para você, não procure mais essa pessoa, não mande mais mensagem para ela, muito menos ligue, mas profeta, eu acredito que ainda haverá restauração, o Senhor está dizendo que ali não é para você, Ele não te valoriza, Ele não reconhece a mulher incrível que você é, Ele não reconhece a grandeza da princesa que existe em você, mulher valente, o Senhor está dizendo que 2024, esses primeiros meses, serão meses que o Senhor há de restaurar o teu coração, o teu coração está ferido, está machucado, você foi humilhada, o Senhor está dizendo que eu vou curar, eu vou trazer um bálsamo para o teu coração, para o teu sentimento, só que você precisa se desvincular, você precisa deixar Ele ir, você precisa acreditar que o Senhor vai preparar coisas melhores para você, para de dar murro em ponta de faca, para de investir em figurinha repetida, não deu certo lá atrás, por algumas vezes, não vai dar certo agora, eu vejo o Senhor te dando um grande, se você ouvir, diz aquilo que o profeta te diz, e aplicar, você vai viver um grande milagre de Deus, e um livramento também, tá, um grande livramento, porque Deus está te tirando, de uma arapuca grande, escuta, com atenção, e não procura mais essa pessoa, diz o Senhor, toma posse no teu coração,